olá caros telespectadores aqui o Bertô e aqui é o vídeo da bgs que eu gravei com pais o areias e a gente foi na bgs dia 13 ou seja sábado a gente ia em sexta a gente chegou lá na sexta estava com muita 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 fila a gente não tinha ingresso a gente compra o ingresso para sábado e aí é isso aí a gente tem um pouco mais de tomadas de vídeo só que estou na sala da areia se quiserem que eu poste só se comentarem aí que eu posso depois e é isso aí valeu vai acabar a luz então a gente está no carro a gente vai para bgs é isso aí caralho fala uma piromba e piromba piromba o que você virou minha velho se eu pego ontem na casa tá suave mano então é nóis se foder essa porra essa fila da bgs aqui vai demorar mais uma hora e meia a gente tá meia hora da semana fala uma piromba piromba vai demorar mas a gente pegou muito menos fila tem black ops ou é nóis é verdade velho então a gente está aqui na fila quase na bgs olha dá uma fumada lá épico demais não sei lá essa porra que toda hora estamos no sábado é nóis é bem fala uma coisa é riu de barbira um bom é que demais não é um piroquinho virou um bom vai vai tá filmando tá filmando seu viadinho estamos dentro olha aqui que bacana a do feira tu pode filmar pode filmar ai vai ser preso ai vai ser preso a mulher passou falando que não podia comprar os melhores de 18 anos é malendragem entrou um menino entrou um anãozinho ali eles deixaram a gente é a gente vai ficar traumatizado vai matar todo mundo essa porra que a gente tá armado até daqui a pouco vai passaram duas horas e meia aqui na fila do black ops quase isso e a gente não jogou ainda a gente tá a gente tá a gente vai virar a esquina direita ali e ainda vai andar um pouquinho aqui olha só a fila aqui atrás é grande e eu ainda tenho tá demorando mais que a fila da bgs é sério pode querer a gente demorou muito pra entrar porém duas horas sei lá sei lá velho moral não sei porque vai ter demorando tanto essa fila e é isso é isso ai valeu valeu um grande obrigado a copa é a época demais olha onde a gente tá pronto 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 então a gente acabou de jogar o black ops muito louco era no xbox né ai fica tenso velho porque joga no play 3 é muito épico eu peguei o hell storm missile muito épico velho muito louco velho a sniper tá uma merda a 12 tá muito louca a sky é a melhor arma que eu joguei a mp7 também é muito boa mano tá muito da hora velho a type 25 é muito apelona é isso ai valeu